Vários dias e muitos amigos que se juntavam em Vilar de Luz para aprender a voar. Numa altura no Mato já voaram. O Mato já era aquele outro na altura. Ele era mais novo, era provavelmente o mais novo do que nós. E já na altura era aquele outro. E o Mato fez uma referência para nós. Pela forma como indicarava a aviação, pela forma séria com que ele levava as coisas, pela forma metólica com que ele decidia. Acho que todos nós aprendemos muito com o Mato. Eu gostei de ser nosso professor até. O Mato é professor da legislação aérea. Chegamos a ter várias aulas com ele. Nesse percurso que todos nós fomos seguindo na aviação, mas de uma forma mais profissional, mas de uma forma mais desportiva, como foi o meu caso, nós tínhamos sempre o Mato como uma referência, mas tínhamos sempre o Mato como alguém que estava uns passos mais à frente. Nós estávamos na altura a tirar a brevia do que os planadores, já estava ao Mato a fazer a sua conversão, do seu PPA normal, para piloto comercial. E estamos nós a acabar o curso de piloto-planadores e estava ao Mato a entrar para tanto. O Pistone Office, que hoje já tem muita notoriedade, mesmo antes do lançamento do livro, é um blog, que acho que é dos casos únicos, é um blog orientado à fotografia, feito por uma pessoa não profissional da fotografia, com meios super escassos. As primeiras máquinas fotográficas que o Mato utilizou para as fotografias do Pistone Office foram tiradas com uma máquina mais faleira que qualquer um de nós hoje temos de telemóveis. Os meios que ele tinha eram de fotográficos, eram muito escassos. E sendo o Pistone Office hoje um blog com 122 mil likes, um blog de fotografias, com pouco texto, o texto é o suficiente para ilustrar a imagem, complementam-se as imagens dos textos, conforme a nossa família vão poder ver o livro. O Pistone Office começou com uma sequência de e-mails. O Mato, quando entrou para a tarde, fazia aos amigos babarem-se com e-mails que recebiam semanalmente, a que o Mato apelidava de Pistone Office. Era quase um... Era quase que o cara não andava na faculdade, que às sexta-feira se esperava pela saída do Independente. Quando o Mato entrou para a tarde, nós esperávamos pelo fim de semana para receber o mail, o Pistone Office, onde o Mato nos chelombrava. O Pistone Office não andava na faculdade. Era mais ou menos uma vez por semana, que diabo. Este mail, espero que eu até me tirei encaminhado, de certeza que os outros, destinatários, amigos, faziam exatamente a mesma coisa que eu fazia. E, pá, eu tenho um amigo que voa na saca, eu tenho um amigo que tem essas fotografias, e acho que, portanto, além desses 122 mil likes que hoje o blog tem, essas fotografias, quando começaste a distribuí-las numa forma de email, tiveram muito mais destinatários, e, de certa forma, que há muitas visitas no blog, que acabam de ser contabilizadas naquela forma de contabilização que hoje o blog tem. Eu acho que não tem mais a dizer além do que isto. Este livro, acima de tudo, aquilo que eu queria dizer aqui ao Mato publicamente, era um agradecimento, pela janela que cada uma destas fotografias nos abriu, enquanto todos nós também estávamos a iniciar no nosso percurso aeronáutico. Sendo hoje, as fotografias republicas são uma beleza extraordinária, e, acima de tudo, acho que tu deves ter feito seguir muitos sonhos, e deve ter havido, de certeza, muita gente a seguir um percurso relacionado com a aviação, por causa da beleza das fotografias e da janela que tu abriste com um mundo que é muito desconhecido. Todos nós estávamos habituados a olhar para um cockpit de um avião civil, de um planador, ouvir muitas histórias dos senhores comandantes que andavam naquele universo muito escondido e que poucos de nós tínhamos contato, e, acima de tudo, aquilo que tu fizeste foi revelarmos, abriste-nos uma janela para um mundo da aviação belíssimo, que não conhecíamos e que hoje não conheceríamos se não fosse o Pix from the Office na forma de e-mail, na forma de blog, e agora, certamente, na forma de vídeo, com muito mais alcance vai atingir. acima de tudo, Marte, obrigado e de certeza pedido-te obrigado a representar toda uma comunidade de amantes da aviação que foi tudo que nos uniu. Olha, eu te agradeço as tuas palavras e a amizade, também, a amizade que sempre gostam. Já que basta? Já. Obrigado a todos por estarem presentes. Boa tarde, acho que já comprometei toda a gente. Eu nunca lancei um livro, sem fisicamente lançar o livro, é a primeira vez. Confesso, estou muito espantado pela quantidade de pessoas que acabam de me falar em patarados. Penso que há uma ligação para ver uma ligação com o Pateola. Gostaria de agradecer algumas pessoas, a minha namorada, a Catarina Costa, que sempre sempre presente e é por ele neste projeto desde o princípio, aos meus amigos, alguns deles estão aqui, dois estão aqui, ao meu chefe, ao meu amigo, que efetivamente via-loizou este projeto a utilizando as fotografias e a permissão para usar o logotipo da TAPO LIVRE. Ao André Serpa, também, que é de uma das relações públicas e comunicações da TAPO, também, para o trabalho, a diagonalização deste projeto. e acho que não estou a esquecer de ninguém para além de achar a editora. Comecei por agradecer aqui a ele. Muito obrigado terem vindo. Espero que gostem do livro. Se for gostarem, estou pronto para receber críticas positivas ou negativas. E desfrutam. É muito importante. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos